Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e chegamos num período de tempo que óbvio a gente tem que falar da próxima atualização. Faltam apenas 21 dias para o final da temporada atual que é a Biodome e o começo de uma nova temporada. Sendo assim, existe grande possibilidade, quem sabe, do Brawl Talk chegar já neste final de semana. É pouco provável? É, mas existe uma grande possibilidade. E se não chegar neste final de semana, provavelmente no próximo final de semana daqui a 15 dias. Tranquilinho? E nesse vídeo de hoje, óbvio que a gente vai conversar um pouco sobre a próxima atualização, falar de coisas que já estão confirmadas e algumas possibilidades para novidades no jogo nessa atualização, beleza? Antes disso, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale, Bombit e Heyday. E quando você faz isso, você ajuda muito, ajuda demais o canal, beleza? Vamos lá, vamos falar das coisas óbvias que vão chegar nessa próxima atualização. Como é a atualização de nova temporada, nós teremos uma nova temporada, óbvio, claro que nós teremos uma nova season. Junto com a nova season, nós teremos um novo Brawler Chromático. É isso mesmo, então nós teremos um novo Brawler na próxima atualização. Além disso, a maioria ou todas as seasons anteriores, nós tivemos a inserção de um novo ambiente, então é muito provável que nós tenhamos um novo ambiente também nesta próxima atualização. E uma coisa que também já é costumeira, é um novo modo de jogo sazonal, ou seja, temporário, exatamente para esta season, e isso também deve acontecer na próxima atualização. Então isso aqui é bem interessante, nova temporada, novo Brawler Chromático, ambiente e novo modo de jogo. Em todas as seasons, nós temos aqui estes quatro pontos, e provavelmente nesta próxima atualização, não será diferente e eles aparecerão de formas que a gente ainda não viu. Pode ser que o modo de jogo seja um modo de jogo repetido, ou algo parecido com o que a gente já conheça, mas a temporada, Brawler Chromático e ambiente, estes provavelmente serão totalmente diferentes do que a gente já viu. E aí, tem alguma ideia do que pode acontecer com estes aqui? Novo ambiente para o jogo, novo Brawler? Deixa aqui nos comentários que é sempre muito importante a sua participação, beleza? Agora a gente vai sair do óbvio, que às vezes não é concreto, para o concreto, que são mudanças já confirmadas para essa próxima atualização. A skin nova da Ames vai chegar nessa próxima atualização? Não. A skin nova da Ames, que através do Supercell Make, provavelmente deve vir lá para o meio do ano, para o final do ano. Quem sabe, beleza? Essa próxima atualização nem dá tempo para a Supercell fazer aí essa skin da Ames. Mas nós temos umas mudanças confirmadas. Por exemplo, mudança na Liga Estelar e seus derivados. Liga de clube e luta por poder. Já falei isso para vocês no vídeo anterior, mas vou citar aqui novamente para vocês, que agora nós teremos banimentos individuais. Ou seja, todos os jogadores vão conseguir banir um Brawler na Liga e nos seus derivados. E além disso, nós teremos a sugestão de Brawlers. Você vai poder clicar ali na fotinha que representa o seu amigo de time e mandar um Brawler para ele. Falar, olha, escolha esse Brawler aqui, que esse Brawler é mais interessante. Então nós teremos essas duas mudanças. A sugestão de Brawlers corre o risco de não chegar nessa atualização. Mas como a Supercell já citou, deve estar bem adiantado. Se tudo der certo, nós teremos sugestão de Brawlers na Liga Estelar e nos seus derivados, beleza? Fugindo um pouco do óbvio e do concreto, nós temos uma informação que veio da Supercell. Você sabe quais Brawlers ainda não tem o segundo acessório? No jogo nós temos apenas sete, sendo que um já tem o segundo acessório, só que não foi lançado ainda, que é a Eevee. Então a Eevee tem o seu segundo acessório, a Supercell já trouxe o Brawler como segundo acessório, só que ele não foi lançado ainda para a Eevee. Então em algum momento dessa temporada nós teremos o segundo acessório para a Eevee, provavelmente na última semana da temporada. Só que nós temos seis outros Brawlers que não têm os segundos acessórios. Deixe aqui que eu quero saber de vocês se vocês sabem. Vamos lá! Jack, Amber, Buzz, Maggie, Watson e Griffey. E a Supercell postou nas redes sociais recentemente perguntando quais poderiam ser os acessórios destes Brawlerzinhos. Isso quer dizer que a Supercell ia lá garimpar, ver se tinha algumas ideias interessantes para estes acessórios dos Brawlers? Eu acho que não, eu acho que a Supercell meio que deu um pequeno spoiler do que chegaria na próxima atualização. E é uma grande possibilidade de chegar nessa próxima atualização aqui, acessórios para Jack, Amber, Buzz, Maggie, Watson e Griffey. Se caso não chegue nessa próxima atualização, provavelmente na atualização de meio de ano, que é a atualização de férias, nós teremos estes acessórios. Mas a possibilidade é bem grande deles aparecerem já nesta atualização e a Supercell teria nos passado aqui um pequeno spoiler do que chegaria no game, beleza? Uma coisa que já vai de teoria para vocês, olha só. Neste mesmo período no ano passado, a Supercell trouxe o que de atualização? Estou cheio de perguntas para vocês, quero ver se vocês sabem. Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês sabem quais foram os conteúdos que a Supercell nos trouxe neste mesmo período, só que no ano passado. E eu já vou falar para vocês para a gente parar de conversa. A Supercell trouxe dois novos Brawlers. Será que é possível nós termos dois novos Brawlers nessa atualização? Sim, é possível, cara. Mas eu acho pouco provável. Só que desses dois novos Brawlers tem coisas interessantes. Um deles é o Squeaky, que era o Brawler mítico da atualização. Então a gente não tem muita coisa para falar sobre ele, só que ele é ruim pra caramba. A Supercell poderia aproveitar que tem um ano de Squeaky e melhorar o Squeaky aí, porque ele é horrível. Horrível, cansadíssimo, meu Deus do céu. Um dos piores Brawlers do jogo. Mas enfim, fora isso do Squeaky, é bom lembrar que a família dele foi finalizada com a inserção da Eevee. Ou seja, foi completada a famíliazinha do Star Force com Eevee, o Squeakyzão e também o Coronel Ruffs. Só que o outro Brawler que foi lançado na mesma atualização foi a Belly. E a Belly faz parte da família Gangue do Braço Dourado e tá sozinha, sozinha, sozinha. Será que a Supercell vai aproveitar esse um ano do lançamento da temporada Gangue do Braço Dourado pra inserir ali, quem sabe, o segundo membro da Gangue do Braço Dourado? Será? Será? Pode ser. Cara, eu acho que isso é bem provável de isso acontecer. A Supercell tem ali as famílias de Brawlers e algumas famílias, como vocês estão vendo aí, estão incompletas. Estão com Brawlers faltantes. Então é interessante que a Supercell vá fazendo aí esse complemento. Vá colocando Brawlers nessas famílias aí pra que não fique um monte de famílias sem serem finalizadas com seus devidos Brawlers. A Supercell sempre vai fazendo alguma coisinha desse tipo. Por exemplo, há algum tempo atrás a Supercell lançava os Brawlers sem fala. Então em toda atualização ela ia incluindo fala em um, em outro, em outro. E depois a Supercell modificou a sua forma de trabalho e todos os Brawlers, a partir de um momento, começaram a ser lançados com falas. E isso obviamente era muito melhor porque não era mais um Brawler que eles teriam que trabalhar, eles já trariam o Brawler completo. Outra coisa que a Supercell fazia também era trazer o Brawler com apenas um acessório. No caso da Ivy, já trouxe com dois acessórios, deixando bem claro que ela queria finalizar logo esse processo dos acessórios dos restantes dos Brawlers. E obviamente com as famílias deve ser do mesmo jeito. É interessante, antes de colocar novas famílias no jogo, completar as famílias que ainda faltam Brawlers. E eu acho que isso vai acontecer, e quem sabe nessa atualização pode ser com relação a gangue do Braço Dourado. Um segundo membro pra essa família da Belly que tá solitária, já tem quase um ano hein rapaziada, que doideira. Fora isso, nas postagens da Supercell eu já tentei analisar algumas coisas, não consegui localizar nada que seja interessante. Nada que seja sneak peek, fora obviamente o caso dos acessórios. Então a gente não tem nada pra trabalhar com teoria, mas óbvio viu cara, faltam ainda 21 dias pra chegar a atualização. E até lá a Supercell provavelmente vai soltar alguma coisa interessante. E assim que ela se soltar eu tô aqui trazendo as teorias pra vocês, e quem sabe acertando alguma coisa com relação a próxima atualização, beleza? É isso rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Fui, falou aquele abração, é nóis, tamo junto, e é isso aí. Fui! Fui, falou aquele abração, é nóis, tamo junto, e é isso aí. Fui, falou aquele abração, é nóis, tamo junto, e é isso aí. Fui, falou aquele abração, é nóis, tamo junto, e é isso aí.